Nos próximos capítulos da novela Um Lugar ao Sol, Christian ficará nas últimas após ter uma parada cardíaca e ficar em coma. O rapaz abrirá os olhos por um instante e fará um pedido extremamente chocante. Todos vão ficar chocados, completamente paralisados com o último desejo do rapaz. Tudo poderá acontecer quando Santiago e Bárbara estiverem visitando o Renato. Enquanto o rapaz dorme, a moça chora e fala Eu estou com medo de que o Renato nunca mais volte. Parece que o que aconteceu com ele desencadeou uma série de outros problemas. Ele não está falando coisa com coisa a mais. Santiago respira fundo e diz Vamos ter pensamento positivo, minha filha. O Renato é muito forte e nós sabemos disso. De repente, na cama, o rapaz se remexe e resmunga Santiago? O empresário se aproxima dele e calmamente responde Oi Renato, sou eu. Está tudo bem? Você precisa de alguma coisa? Com toda a força que tem, ele avisa Tenho que conversar com o senhor. Chega mais perto. Preocupada, Bárbara presta atenção na cena. Santiago faz o que o rapaz pede e se aproxima de seu ouvido. Renato faz uma revelação bombástica a ele e com os olhos arregalados, Santiago diz Meu filho, você não pode estar falando a verdade. Esse tipo de coisa não acontece na vida real. Ainda resmungando, Renato alerta Eu estou falando a verdade. Santiago encara Bárbara e comenta Realmente, minha filha, o Renato não está falando coisa com coisa. Estou começando a achar que ele está paranoico. Curiosa e preocupada, Bárbara questiona Como assim, pai? O que foi que ele te disse? Santiago conta a sua filha o que escutou E pasma, ela responde Está vendo só? De onde ele tirou essa história? Olha, sinceramente, eu não estou aguentando mais. Isso tudo está tão difícil para mim. Era só o que faltava. Além de estar sem memória, o meu marido está doido da cabeça. Nesse momento, Renato os interrompe e mais uma vez resmunga É verdade! Eu juro que eu estou falando a verdade! De repente, Renato fecha os olhos e Santiago comenta Minha filha, por que você não vai para casa tomar um banho E descansar um pouco a cabeça? Não há nada a ser feito aqui. Nós podemos deixar o Renato repousando por um tempo E mais tarde, algum de nós volta. Bárbara enxuga as lágrimas do rosto e responde Tudo bem, pai. Acho que o senhor tem razão. Além do mais, a Helenice está ficando em casa E eu tenho que fazer companhia para ela. Mais tarde, eu te ligo. Bárbara e Santiago se despedem de Renato e vão embora. Não demora muito para Lara aparecer e visitar o rapaz. Ao se aproximar da cama dele, ela chora mais uma vez e questiona Renato, como que uma coisa dessas foi acontecer logo com você? Eu não acredito nisso. Parece que eu estou vivendo um pesadelo. No mesmo instante, Renato começa a se remexer na cama E pede Lara, um papel, caneta Confusa, ela pergunta Renato, está tudo bem com você? Por que você precisa de um papel e uma caneta? Está querendo me dizer alguma coisa? Renato responde Por favor! Prontamente, Lara entrega a ele o que pediu E com toda a força que ainda tem Renato escreve o número de um telefone Mais confusa do que já estava Lara pergunta Que número é esse? Você quer que eu ligue para alguém? É isso? Renato responde Lara, eu tenho que te contar uma coisa Que tinha que ter te contado há muito tempo Por favor, me perdoe Não me deixe morrer Sem me perdoar Lara questiona Como assim, Renato? Do que você está falando? O que você precisa me contar? Antes de continuar, se possível Clica no botão de gostei E inscreva-se no canal Assim, o YouTube te avisa Quando sai um vídeo novo De um lugar ao sol Aproveita e me conta Que nota de 0 a 10 Essa novela merece? Deixa seu voto nos comentários E escreva de que cidade você assiste a novela Na continuação Assim como havia feito com Santiago Renato pede para a moça se aproximar E revela a mesma coisa que contou ao seu sogro Desnorteada Lara fala Renato, isso que você está me contando Não faz sentido algum Sua cabeça deve estar toda embaralhada Eu mesma já desconfiei disso algumas vezes Mas eu sei que é impossível E você também precisa saber Renato avisa É verdade, Lara Em questão de poucos segundos Lara se irrita com o assunto E fala Chega, Renato Eu não quero mais saber dessa história Assim que você se recuperar A gente senta E conversa sobre o que me falou De repente Renato fecha os olhos E um alarme começa a pitar Tremendo de tanta preocupação Lara corre para pedir ajuda A equipe médica E após alguns instantes Eles conseguem acalmar Renato Ainda preocupada A neta de Noca Anda de um lado para o outro Na recepção Enquanto aguarda por notícias Alguns instantes se passam Até que o médico sai do quarto de Renato Lara nem hesita E pergunta E então, doutor Como é que ele está? Com a cabeça abaixada Ele responde Eu sinto muito, dona Lara Mas isso que acabou de acontecer com o Renato Foi muito grave E causou sérios danos Lara questiona Sérios danos? Mas como assim? O médico responde O Renato está em coma Nós vamos tratar para que esse quadro Não se torne irreversível Mas por hora Não há nada a ser feito Passando mal Lara se desespera E comenta Meu Deus do céu Mas como é que uma coisa dessas Foi acontecer Logo com o Renato? Eu não posso acreditar nisso De repente Lara se lembra do número Que Renato anotou E sem hesitar Telefona para ele Não demora muito E uma pessoa atende Sem saber com quem está conversando A neta de Noca fala Oi Eu me chamo Lara O Renato me passou o seu número Mas ele não me disse A respeito do que era O quê? Como assim ele me deixou uma chave? Chave do que exatamente? Tá Me fala onde é que essa chave está Que eu vou buscar imediatamente Sem olhar para trás Lara sai correndo E na entrada do hospital Se encontra com Ravi De cara O rapaz percebe O jeito preocupado da moça E nem consegue conversar com ela Enquanto isso em casa Noca espalha as cartas Em cima da mesa E comenta consigo mesma A Lara vai acabar comigo Se ficar sabendo Que eu fiz isso Eu preciso saber Qual é o destino do Renato Tenho que entender O que está acontecendo Ao tirar as cartas Noca analisa as informações Que são mostradas E na mesma hora Arregala os olhos Aflita Ela fala Meu Deus do céu Não pode ser Coitado desse rapaz Eu preciso fazer alguma coisa De repente Taiane aparece E ao perceber o jeito de Noca Pergunta Está tudo bem com a senhora? Ainda preocupada Noca responde Está sim Quer dizer Eu acho que está Eu preciso dar uma saída Agora de emergência Eu tenho que resolver Umas coisas Você cuida daqui Para mim? Taiane responde Que sim E logo depois Que Noca sai Ela comenta Tem alguma coisa Muito séria Acontecendo Eu nunca vi A Noca desse jeito Momentos se passam Em outro canto Lara chega No endereço Indicado Para buscar a chave Ao pegá-la nas mãos A moça repara Em uma etiqueta Com outro endereço E comenta Isso está ficando Cada vez mais esquisito O que será Que você está aprontando Renato? Bom Só tem um jeito De descobrir Eu vou até esse endereço Enquanto a neta de Neca Corre até o local Indicado Bárbara Volta até o hospital E vai ver a situação De seu marido O médico explica Que há pouco tempo Ele teve uma parada cardíaca E agora está em coma Em choque A filha de Santiago Se despede E fala Não Isso não pode estar acontecendo Deve ser algum engano O Renato Não pode estar em coma Doutor Isso é impossível O meu marido é forte Ele sempre se cuidou É bastante vaidoso até O médico diz Dona Bárbara Eu sinto muito Mas essas coisas Não escolhem pessoas Para acontecer Eu tenho que te dar Uma informação Nessas últimas horas Logo depois Da parada cardíaca O Renato Começou a ter Uma oscilação hormonal Que desencadeou Um quadro de trombose Severa Na perna esquerda A aflita Bárbara comenta Meu Deus do céu Mas essa agora E então doutor O que a gente faz? Como se trata essa trombose? O médico responde Então Como eu havia dito Agora há pouco O quadro É bastante severo E logo menos Vai se espalhar Por todo o corpo Nós precisamos Agir rápido E infelizmente Nenhum médico Será eficaz a tempo Estamos em uma corrida Bárbara E a nossa única opção É arrancar a perna Bárbara Começa a passar mal Ao escutar aquelas palavras E chorando E chorando diz Isso não pode ser verdade Era só o que me faltava O meu marido Está em coma Doutor Você está me dizendo Que quando ele acordar Quer dizer Se ele acordar Não vai ter mais uma perna É isso? O médico responde Eu estou lhe dizendo Que se não agirmos rápido Essa trombose Poderá se espalhar E chegar no coração Essa é a única maneira De evitar De repente O alarme Começa a apitar Mais uma vez O médico Corre até o quarto E grita Alguém me ajuda Ele está tendo Outra parada cardíaca Traga um carrinho Agora Bárbara Não consegue se segurar E chorando Desesperadamente Corre para avisar Elenice Sobre a situação Do filho dela Enquanto isso Em outro canto Afastado da cidade Lara chega Num endereço Indicado Na etiqueta da chave E fica cara a cara Com o cofre Curiosa Ela questiona O que será Que esse cofre guarda? Meu Deus do céu! Sem enrolar A moça o abre E tira uma pasta De dentro Não demora muito Até que Lara Percebe Que está com Diversos documentos Que comprovam Que Renato Estava falando A verdade mais cedo Em choque Ela comenta Meu Deus Não pode ser Não tem como Isso ser verdade Então quer dizer Que o Renato Estava falando sério Quando sussurrou Aquilo no meu ouvido Eu não posso acreditar Será que o Ravi Sabia disso? Por que eles Não me contaram Isso antes? Eu vou até o hospital Agora mesmo Vou fazer o Renato Acordar do coma Força E me dar Explicações Sobre isso Ao chegar O médico Conta a Lara As atualizações Do quadro do rapaz Ele avisa Que Bárbara Acabou de sair E Lara Não consegue Se segurar Quando o médico Diz Que o quadro dele Se tornou irreversível Desesperada Ela pergunta Como assim Irreversível Doutor? Isso quer dizer Que nós vamos Perder o Renato? Por favor Não me fale Uma coisa dessas Eu imploro O médico responde Eu sinto muito Dona Lara Eu acabei de telefonar Para a Bárbara E pedi para que ela Avisasse os familiares Se a senhora Quiser entrar Para se despedir Eu acho bom Afinal de contas O coração dele Está bem fraco E só vai aguentar Mais algumas horas Chorando mais ainda Lara entra No quarto dele Se aproxima Do ouvido Passa as mãos No cabelo de Renato E fala Enquanto chora Meu amor Eu queria dizer Que eu te perdoo Está bem Pode descansar Em paz Eu entendo Todos os seus motivos E eu vou te amar Para sempre De repente Noca Entra no quarto E pergunta O que está acontecendo Minha filha? Lara A abraça E responde Acabou Vó O Renato Não passa Dessa noite Quer dizer O Cristian Não passa Dessa noite Confusa Confusa E preocupada Noca Pergunta Como Cris? Do que você está falando Lara? A moça Explica O Renato Me contou Que ele era o Cristian E eu não acreditei Pensei Que ele estava Paranoico Mas eu encontrei Umas pistas Vó O cara que morreu Não foi o Cris Foi o Renato Ele subiu O morro Para defender O irmão O Cris Ficou dormindo Na casa dele Naquela noite Depois que tudo Aconteceu O Cris Percebeu Que não tinha Para onde correr E roubou A vida Do irmão Noca Comenta Meu Deus do céu Eu sempre soube Que tinha alguma coisa Nessa história E você Como está em relação A isso? Lara Responde Não sei dizer Mas no final das contas Eu perdoei o Cris Querendo ou não Eu meio que entendo Ele foi abandonado Pelos pais Sempre lutou demais Para ter o mínimo Enfim Ele disse que precisava Do meu perdão E eu o odeie Só que agora Não há mais nada A ser feito Eu vou perder o Cris De novo Noca A interrompe E avisa Minha filha Eu sei de uma coisa Que pode ajudar o Cris Mas você precisa Sair do quarto Tem que me deixar Sozinha com ele Curiosa Lara questiona Como assim vó? Do que a senhora Está falando? O médico Acabou de avisar Que o quadro do Cris É irreversível Não há mais nada A ser feito Outra vez Noca pede Por favor Me deixe sozinha Com ele Só por um minuto É tudo Que eu te peço Lara Abaixa a cabeça E diz Tudo bem É bom Que a senhora Já se despede dele Noca A interrompe E diz Não repita isso Eu não vou me despedir Coisa nenhuma Ainda preocupada Lara faz o que sua avó pediu E a deixa sozinha Noca Se aproxima Da cama de Renato E fala Agora somos só eu e você Chegou a hora De reagir Concentrada Noca Usa toda sua força Sem fé A mulher Começa a rezar Pelo rapaz E instantes depois Na recepção Bárbara Chega acompanhada De Lenice E ao dar de cara Com Lara Questiona O que você está fazendo aqui? Quem está no quarto Com meu marido? De repente Antes que Lara Pudesse responder Noca Abre a porta do quarto E avisa O Renato Quer ver vocês Confusas As três entram no quarto E encontram o rapaz acordado E mais saudável Do que nunca Com um sorriso No rosto Renato diz Eu voltei Lenice Bárbara E Lara Começam a chorar Emocionadas Com a situação Do rapaz E ao ficar sozinho Com a neta De Noca Christian Dá um beijo Nela E fala Muito obrigado Por ter me perdoado Este vídeo Trata-se De uma teoria Como a novela é inédita Não há nenhuma garantia De que irá acontecer Desta forma E ainda tem mais novidades Para ficar sabendo Basta clicar no vídeo Que está aparecendo Para você aí na tela Todo dia depois da novela Tem resumo Aqui no canal E eu estou te esperando E eu estou te esperando